olá pessoal boa tarde gente linda oi gente dando um valezinho na cidade pra acertar algumas coisas sem amor do céu elas panelas mas não tem como mostrar pra vocês eu tô precisando do jogo de panela ai gente se desce pra parar pra mostrar o jogo é como ele vendendo jogo de panela de alumínio sabe aquele alumínio batido muito bonito mesmo e eu tô precisando muito do jogo de panela gente gente então a gente está aqui depois eu vou virar o celular eu dure que eu não sei virar o celular aqui marcos pra mostrar a frente não tem assim ele não é aquele que vira vai por enquanto mesmo vocês gostam da minha cara gente vai mostrando eu mesmo então gente é a to passando aqui pra agradecer a vocês pessoal em maravilhoso de deus pelas visitas aí no meu canal sabe eu ando meio sem tempo pra comentar mas sempre tô lá visualizando e sempre que posso tô lá comentando tá é porque uma correria né da nada agora logo entre as férias da escola daí vai sobrar um pouco de tempo né aí a gente vai conversar mais aí eu tô até pensando em fazer umas live vizinhas né pra conversar ao vivo com vocês tá pessoal lindo o gente olha um beijo bem gostoso pra vocês tá meus amores é de olhar aqui né que estão aqui né aqui né ó beijo pra vocês meus lindos fiquem na graça de deus e vamos que vamos né gente a pessoal sabe que eu queria falar uma coisa aqui que eu lembrei é que nossa nada não é o pessoal é assim bom não vai adiantar porque eu vou ter que filmar eu vou ter que ficar parada na cidade no certo lugar a não tem como sapacinha gente ali a pracinha chitãozinho chororó lá o violão ó não deu pra mostrar direito tá é olá meu deus que cor a pai profissional a gente o fosca que cor que ele busca rosa outra coisa que eu tô querendo gente do céu não tô querendo um fosca sabe eu queria um jipe sabe aquele jipe anos 55 meu pai tinha um oi espera aí nossa tem a impressão que o carrinho foi embora mas não é esse jipe novo que eu quero não gente é o jipe marcos que é os dois não eu não quero jipe novo modelo novo da fit não porque eu quero aquele jipe que a gente andava no barro sabe aquele que a gente andava no barro que a gente andava nas roças e que a gente já fez muitas aventuras meu pai ele sabe muito bem meu pai de um jipe anos 55 ele foi lá para o mato grosso eu perguntei meu pai meu pai disse que mandou ele lá para o mato grosso vendeu para um homem lá de mato grosso gente apaixonada por jipe antigo e ainda vou ter um se deus quiser meu povo lindo maravilhoso de deus eu vou ter que desligar tá ai o cinto incomoda né mas tem cor né fazer aqui é isso gente ó eu deixo aqui uma boa tarde um beijinho maravilhoso para todos vocês e na hora que eu tiver tempo gente eu visualizo tá eu tô sempre visualizando quando cai as notificações quando cai as notificações e às vezes eu não tenho tempo de comentar e mas eu tenho um tempinho para comentar eu vou lá no canal de vocês e comento tá bom meus amores ficou com deus e um beijo super beijo no coração de cada um de vocês fui beijo até tá tá tremendo muito aqui porque a gente tá numa rua que que vibra muito ai ai tchau meus amores boa tarde tchau Obrigado.